Como um pássaro ferido Sem ter forças pra voar Quantas pedras te atiraram Quantas perseguições Tentando te matar Deus vai te ajudar E este mar Você vai passar E tu cantarás Em sua frente está O anjo Gabriel Pegue sua espada E vai pra batalhar Hoje é domingo A mocidade te espera Sinta a fortaleza De Deus te tomar E bate as tuas asas E vai aonde Deus mandar Como um pássaro ferido Sem ter forças pra voar Quantas pedras te atiraram Quantas perseguições Tentando te matar Deus vai te ajudar E este mar Você vai passar E tu cantarás Em sua frente está O anjo Gabriel Pegue sua espada E vai pra batalhar Hoje é domingo Hoje é domingo A mocidade te espera Sinta a fortaleza De Deus te tomar E bate as tuas asas E vai aonde Deus mandar Bate as tuas asas E vai aonde Deus mandar Amém 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 O que é isso?